Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, sim rapaz, vocês pediram tanto pessoal e finalmente está no ar o nosso vídeo com todas as pistas do modo invasão na temporada 4 aí, deu um trabalho do cão esse negócio daqui porque eles aumentaram a quantidade de pistas né, pra gente poder decifrar nessa temporada, se eu não contei errado aqui, deu um total de 21 pistas, bem mais do que as temporadas anteriores e de fato, E eu já queria aproveitar pra poder agradecer de antemão aqui a galera lá do grupo dos subs que desde que a temporada começou ajudaram a gente na resolução dessas pistas, principalmente o nosso brother Carlos Eduardo que quebrou a cabeça junto comigo em algumas aqui, tiveram outras que nós recorremos aí a fóruns na internet pra poder tentar também entender como é que funcionava e tudo, mas deu certo cara, espero que ajude vocês aí, se você curte o nosso conteúdo, se você curte esse tipo de vídeo, deixa aí seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, Vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema e fiquem com todas as pistas do modo invasões temporada 4 Então partiu meus amigos, bora lá dar uma olhadinha aqui nessas pistas do modo invasão da temporada 4, começando com a muralha, nós temos aqui a primeira pista chamada troca acalorada, onde vocês devem realizar o primeiro brutality do Camel Scorpion, confiram aí Seguindo aqui pra pista número 2 da muralha, nós temos aqui a dica do nada, onde vocês devem efetuar o brutality de agarrão da Sonya Camel, confiram aí E por fim nós temos aqui essa pista com um nome um tanto peculiar né, que é o frente 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 palma, onde nós devemos efetuar aí o fatality do Shujinko Camel, confiram? Vocês viram aí? O pacemaker ganha Excelente Agora seguindo pra mesa número 2, que é o festival de Sundô, nós temos aqui a primeira pista chamada Infecção Brutal, onde vocês devem pegar a nossa querida Milena e efetuar o brutality de gancho da personagem, tá? Só lembrando pessoal, que algumas dessas pistas nós podemos decifrá-las de maneiras diferentes, tá? Aqui eu consegui com o brutality de gancho da Milena, pode ser que com outro brutality da personagem funcione também, então se vocês fizerem de uma maneira diferente, deixa aqui embaixo nos comentários pra gente poder ficar ciente, confiram aí Brutalidade Seguindo aqui pra pista número 2, chamada Deslize para Esquerda e Direita, como vocês podem ver, onde nós devemos pegar o Sub-Zero personagem principal e efetuar o brutality do slide dele, vejam só Excelente Para a pista número 3, nós temos aqui Egope, onde nós devemos pegar o Camel Striker e efetuar o brutality de agarrão do personagem, pelo menos foi o que eu fiz aqui, tá? Confiram aí Excelente E aí meus amigos, no Festival de Sundô, nós temos sim uma pista dentro da área bloqueada Onde nós conseguimos acesso depois de vencer o chefe dessa temporada, que no caso é a Milena Então já fica aí a resolução dessa pista também da área bloqueada, que vocês vão acessar depois de vencerem a chefe Milena, tá? Nós temos aqui esse anagrama, que é o Po-Oc-O-Din-Fu-Do Que remanejando as letras aqui, dá mais ou menos aí poço de fundo Onde vocês devem pegar o nosso querido Reptile e efetuar o primeiro fatality do personagem, vejam só Finishing Reptile wins Excelente Seguindo aqui pra mesa número 3, meus amigos, que é a Colônia Tarkat A primeira pista se chama Você Consegue e vocês devem pegar aí o nosso querido Reiko e spamar aquelas shurikens dele durante toda a luta Eu não fiz uma contagem exata de quantas vezes a gente deve tacar essas shurikens Eu basicamente peguei o personagem e fiquei spamando a luta inteira até vencer o meu oponente Vejam só Vejam só Vejam só E aí Partindo aqui para a pista número 2, onde nós temos esse anagrama aqui, que é o Usa Smariua, né? Nós devemos pegar aí o nosso querido Kenshi e utilizar o Brutality do agarrão dele. Pelo menos foi esse daqui que funcionou para mim. Confiram aí. Excelente. Seguindo para a pista número 3, galera, Investida Gélida. Vocês devem pegar aí o Camel Sub-Zero e efetuar o Fatality do Spine Heap dele para poder desbloquear a passagem. Confiram aí. Excelente. Excelente. Agora nós vamos pra mesa número 4 aqui Que é o Templo de Fogo E nós temos a primeira pista chamada Agora me vê, agora não me vê Onde vocês devem pegar aí o personagem Smoke E efetuar o segundo Fatality dele Confiram aí Para a pista número 2 galera Futuro e passado Vocês devem pegar aí o personagem Geras E efetuar o segundo Fatality dele Ao final da luta Vejam só E mais uma pista aqui também no Templo do Fogo galera Na área bloqueada Mesma coisa né Quando a gente vence a chefe Milena A gente consegue acesso a essa área Por conta de um item que a gente pega com ela E assim que vocês vencerem a personagem Vocês vão encontrar esse anagrama aqui pessoal Com as palavras embaralhadas E aí vocês devem pegar a personagem Tânia E efetuar o primeiro Fatality da personagem Que foi o que funcionou aqui pra mim Confiram aí Seguindo pro penúltimo mapa aqui do modo invasão 4 A Floresta Viva Que tem a maior quantidade de pistas Até então De todas as invasões que eles fizeram até o momento Sendo um total de 5 minha gente Então vamos lá pra primeira aqui Chamada Pés Alegres Onde vocês devem pegar aí qualquer personagem No meu caso eu tava usando o pacificador E apertar o L2 Pra poder trocar a postura do personagem Várias vezes durante a luta Novamente Eu não cheguei a fazer uma contagem exata Eu só fiquei trocando a postura dele Várias vezes ali Depois eu finalizei a luta Pra daí sim Desbloquear a passagem E eu pegar os itens do baú Vejam só FIGHT FIGHT Excelente Seguindo pra pista número 2 galera Nós temos este anagrama aqui Como vocês podem ver Com as palavras embaralhadas mais uma vez E nesse caso aqui Vocês devem pegar a personagem Sindel E espamar o projétil de cabelo Da personagem até o fim Que foi exatamente o que eu fiz aqui Novamente eu não fiz uma contagem Eu só fiquei lascando o projétil da personagem Até o final Pra poder desbloquear ali Essa passagem E pegar os itens do baú Vejam só FIGHT 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 Excelente. Para a pista número 3, pessoal, nós temos aqui o banho de sangue, Onde vocês devem pegar a personagem Nitara e efetuar o primeiro Fatality da personagem aí Pelo menos foi o que funcionou aqui pra mim Se vocês testarem o Fatality 2 e funcionar da mesma forma, deixem aqui embaixo nos comentários Vejam só Pra pista número 4 galera, que é a Patas e Reflexos Essa daqui meus amigos, deu uma dor de cabeça do cão Eu preciso agradecer novamente o meu brother Carlos Eduardo aqui Que nos deu uma luz e a gente conseguiu efetuar esse negócio Que foi usando a personagem Limei E executando no final da luta o segundo Fatality dela Só que também o primeiro funciona, tá? Então, se vocês não tiverem aí o segundo Fatality da Limei desbloqueado Vocês podem utilizar o primeiro também sem problema que funciona Vejam só E para poder fechar o segundo Fatality da Limei desbloqueado E para poder fechar a última pista aqui da Floresta Viva Nós temos a dica Dando uma mão Onde vocês devem pegar o personagem Havik E finalizar a luta com o Brutality de gancho do personagem Vejam só E seguimos aqui para a última mesa do modo invasão pessoal Que é o laboratório do Shinsung E nós temos a primeira pista chamada Líquido Zero Essa daqui, cara Ela foi um tanto quanto complicada E nós tivemos que trocar a linguagem do console lá Para o inglês Para a gente poder tentar entender melhor o que estava acontecendo Com base nos testes que a gente estava fazendo e não estava funcionando E no final das contas, galera Graças a palavra em inglês A gente conseguiu entender um pouco melhor E vocês devem pegar o Cameo Cyrix Equipar o Cameo Cyrix ali junto com o seu personagem principal E ficar spamando a rede dele até o final Vejam só Eu vou deixar a luta completa para vocês Fight Tchau, tchau. Na pista número 2 do laboratório do Shinsung Esse aqui também foi um pouquinho complexo Pra gente poder descobrir Depois de alguns testes que nós fizemos Claro e escuro Nós devemos utilizar a personagem Ashura Com a magia da luz Acertar ao menos 2 projéteis no inimigo Alternar pra magia Dark E também acertar 2 projéteis nele Antes do fim da luta Eu vou deixar a luta completa pra vocês verem Exatamente como eu fiz Pra poderem replicar aí Se liga Fight Excellent E pra poder fechar galera Nós temos sim uma pista na área bloqueada aí do laboratório do Shinsung Então quando vocês derrotarem a Milena Titã No final aí do invasão Vocês vão ter acesso a essa área E a essa última pista Que também como vocês podem ver aí Esse enagrama com essa palavra totalmente embaralhada Que seria aí Compactado E vocês devem pegar o Cameo Sector E efetuar o primeiro Fatality dele No final da luta Beijão só E é isso meus amigos Espero que vocês tenham curtido esse videozinho Trazendo todas as pistas do invasão na temporada 4 Deixa aqui embaixo agora nos comentários Se esse vídeo foi útil pra vocês Se alguns aqui que a gente apresentou Vocês fizeram de uma maneira diferente né Porque tem algumas pistas de fato Que você consegue resolver com mais de uma forma Eu vou adorar ver os comentários de todos meus amigos E mais uma vez Não se esqueçam de deixar aquele like zão maroto Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra notificação dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão Pra todos vocês aí Até mais E fuemos Meus amigos